Então, muito bom dia e sejam bem-vindos a esta visita virtual a CMS. Bom, o meu nome é Denis Damasio, eu não sou do CMS, estou aqui meio de intruso, eu sou do experimento Atlas. Atlas e CMS é tudo a mesma coisa. É quase a mesma coisa, mas, bom, estamos aqui para fazer essa visita para vocês aí. Bom, espero que a gente possa... Bom, eu com o meu sotaque brasileiro, né? E eu com o meu sotaque Lisboa. E vamos tentar nos comunicar aí um pouquinho com vocês. Bom, a gente está aqui na sala, na verdade, onde o CMS foi montado, né? Em todas as diferentes peças. E a gente vai tentar dar uma visão geral daqui e acho que a gente depois vai tentar dar uma decidinha e chegar perto do experimento. Então, a gente não vai chegar lá dentro do experimento, porque agora a gente está... Na verdade, hoje é um dia até bastante interessante, porque a gente começou a fazer... O acelerador começou de novo, né? Ou a entrar em operação, então a gente vai ter o que se chama de splash events. Eles vão bater alguns eventos perto do detector. E a gente vai poder observar... Bom, poder observar um pouquinho e verificar se o detector ainda está funcionando, né? Depois de mais de o quê? Nós temos mais de 10 anos de operação. E, bom, espero que a gente possa contar um pouquinho da história para vocês. Bom, falem. Ok, o meu nome é André e realmente estamos aqui em CMS. CMS é um dos oito pontos do LHC. Sultan! Ok, ótimo. É um dos oito pontos do LHC. O LHC é o maior acelerador de partículas que há no mundo. E, como todos os círculos, pode ser definido de várias maneiras. Neste caso, não é o centro e o raio. Porque eu não sei se vocês conseguem ver, o centro não tem particularmente nada de interesse. São só arvorezinhas e ovelhas. Mas, um círculo pode ser definido com três pontos. E, neste caso, os três pontos são o lago. Porque era um bocado complicado nos anos 80 fazer túneis debaixo do lago. Aqui, por trás de nós, está uma cadeia montanhosa que é a cadeia do Jura. Que é a cadeia montanhosa onde foram descobertos fósseis que deram nome à Era do Jurássico. E o terceiro ponto é a ligação aos outros aceleradores. Porque os aceleradores no CERN são como uma caixa de mudanças, uma caixa de velocidades num carro. E, portanto, nós começámos em primeira velocidade, no acelerador linear. Segunda velocidade no booster. Terceira velocidade no PS, o sincrotron de protões. E quarta velocidade, o super sincrotron de protões. E, depois, quinta velocidade, o LHC. E isto é realmente interessante porque é muito importante ter vários aceleradores que são optimizados para cada uma das gamas de energia, para cada um dos intervalos de energia em que eles operam. E cada um destes aceleradores tem uma série de experiências, uma série de detectores, porque nem todos precisam das energias mais altas. Mas, em Atlas e CMS, nós usamos as energias mais altas. Exatamente. Bom, para falar um pouco, eu vou completar talvez um pouquinho a fala aqui do nosso colega. Eu acho que é interessante mencionar só alguns detalhes. na hora de fazer a origem, na verdade, do feixe de partir, porque isso é uma pergunta que vem bastante em várias visitas, né? A pessoa pergunta, como é que você faz um negócio desse? Como é que você consegue construir um feixe? Bom, a gente, basicamente, não é um negócio do Star Trek ou Star Wars, mas, bom, o que a gente faz é que a gente tem, na verdade, algum lugar aqui no CERN, lá no meio, bem no cantinho do... Na verdade, é bem perto do sítio da Suíça, né? Onde é a cantina, onde estão os cães, o banco... Tem também uma garrafinha de hidrogênio em algum lugar, e o pessoal, basicamente, esquenta o hidrogênio, né? É bastante. E aí, o que acontece? O hidrogênio, o que é? É um próton com um elétron rodando em volta, né? E aí, eles ficam tão nervosos que eles se desconectam, fica, na verdade, um plasma de hidrogênio, né? Que é como a gente chama esse estado da matéria. E aí, você bota um campo elétrico positivo de um lado e negativo do outro, né? Os prótons vão todos para o lado negativo, os elétrons para o outro lado, e, dessa forma, você consegue dar o primeiro chutinho, né? Acelerar... Primeira acelerada das partículas. E aí, você vai jogando em aceleradores cada vez maiores, que vão utilizar campos elétricos para aumentar essa velocidade, né? A gente diz que o próton está surfando numa onda eletromagnética. Bom, talvez vocês vão linguajar muito o carioca isso, mas, bom... É bom. Talvez se fala. E aí, a gente bota nos círculos, nos anéis circulares. Na verdade, em geral, a gente utiliza campos magnéticos bastante fortes, tá? Por quê? Porque aí o campo magnético vai fazer com que o elétron continue rodando, né? O próton, desculpa, continue rodando. E, dessa forma, a gente consegue cada vez acelerar mais a partícula. Eu também gosto de fazer muito essa associação, quer dizer... Por que a gente acelera a partícula? Bom, você imagina um caminhão batendo numa parede a 2 km por hora. Não vai fazer nada. Vai quebrar um vidro, vai estragar alguma coisinha e tal, mas não vai fazer nada. Agora, imagina esse mesmo caminhão a 100 km por hora. Ele vai deformar, vai arrebentar a parede, deformar ele próprio, quebrar tudo, né? Então, acontece, quanto maior a energia que a gente dá à partícula, maior a possibilidade, né? Quanto mais velocidade a gente dá mais energia e, dessa forma, a gente consegue ter uma maior eficácia na hora de fazer algum processo físico. No caso, quando você tem essa colisão de próton com próton, o processo físico que vai acontecer é que, basicamente, a gente vai voltar na nossa querida equação do Einstein, né? Ou é igual a MC2, em que a energia que foi acumulada naquele próton, né? E que agora está concentrada no volume desse próton, no tamanhozinho desse próton, super pequenininho, né? Essa energia tem que fazer alguma coisa. E uma das coisas que ela pode fazer, entre as várias, é se converter na massa de uma partícula que nem estava ali. Então, é assim, por exemplo, que a gente conseguiu, tanto o Atlas como o CMS, em 2012, né? A gente teve a possibilidade de descobrir o bóton de Higgs. A gente conseguiu fazer colisões com energia alta o suficiente para produzir essa partícula, né? E aí, dessa forma, a gente depois tem que, né? Quando você consegue fazer a colisão, consegue produzir, você tem que fazer o segundo passo, que é bater uma foto, né? E aí, deixa eu ver se eu consigo mudar... Bom, esse aqui é o complexo de aceleradores do CERN, mas eu acho que a gente pode passar um pouco disso. E a gente vai fazer o quê? A gente vai tentar bater uma foto do que aconteceu na colisão, que partícula foi gerada ali. E aí, para isso, a gente tem esses detetores gigantescos de partícula, né? Tem o Atlas, como eu tinha mencionado, para o qual eu trabalho. Tem o CMS, né? Que a gente está aqui em cima, basicamente em cima dele, né? E que a gente vai tentar mostrar um pouquinho mais para vocês aí. Ok. Quando nós estamos a medir as... Bom, em primeiro lugar, só mencionar que estes detetores, estas experiências, são todas feitas a 100 metros de profundidade. E a razão não é para... A maior parte das pessoas pensa que é por razões de segurança e de radiação, mas não tem nada a ver com isso. Tem só a ver com o facto de nós estarmos aqui num vale, que é basicamente o depósito de sedimento deixado por um glaciar na última glaciação. E, portanto, a terra aqui é toda um bocado mole. E, então, foi preciso descer 100 metros até chegarmos a uma camada de rocha-mãe que é geologicamente estável. Portanto, na realidade, esta fotografia mostra... Parece que o anel lá embaixo do LHC está plano, mas não está. Tem uma inclinação de 4% ou 5% para acompanhar a rocha-mãe que vem da montanha. O acelerador que estava cá antes do LHC, que era o LEP, que usava o mesmo túnel, era tão sensível que era sensível a efeitos como o nível da água no lago, que comprimia o anel, ou o efeito de marés da lua e do sol. Portanto, era preciso compensar isso quando se faziam colisões no LEP. No LHC, o LHC não é tão sensível, porque as colisões são feitas com outro tipo de partículas ou outras energias, mas quando houve, aqui há uns anos, já não sei, há uns 10 anos houve um grande terramoto no Chile, os fechos no LHC começaram a andar um bocado à bandalheira e foram deitados para o caixote do lixo antes que saíssem do sítio. Portanto, os detetores estão todos lá embaixo em cavernas, e, portanto, nós vamos descer uma das cavernas de serviço. Essas cavernas, portanto, isto é uma vista de cima, o Denis e eu estamos aqui mesmo ao lado deste poço, portanto, este círculo aqui, e, portanto, isto é a vista de cima, nós estamos aqui à superfície, e depois lá embaixo temos duas cavernas, uma caverna onde temos uma série de serviços de eletricidade, alimentação, eletrónica, onde temos o cérebro de CMS, que decide que fotografias é que devemos guardar, e que fotografias é que devemos tirar, e depois temos esta caverna onde está o detector. Pois vocês veem aqui, há estes braços, basicamente a direito, isto é o LHC, para onde passam os fechos, e há este túnel aqui ao lado, que é um túnel de... Detalhos, sim, é um túnel de... Podemos fazer um atalho para aceder às cavernas do LHC. Os detetores em si têm várias camadas, e cada camada é especializada num tipo de interação de partículas. Nós tipicamente começamos com os detetores que são o menos denso possível, para não perturbar as trajetórias das partículas, portanto, são tipicamente traçadores com muito pouca matéria, altamente, com resolução muito, muito, muito boa, portanto, features muito pequeninas. Porquê? Porque estão muito perto do ponto de interação, portanto, a densidade de partículas, elas estão todas muito perto umas das outras. Conforme nos vamos afastando do centro, portanto, as colisões acontecem aqui mesmo no centro, conforme nos vamos afastando, nós temos um campo magnético, que faz com que as partículas carregadas se espalhem, e basicamente tenham arcos, por causa da interação da carga elétrica com o campo magnético, portanto, uma carga elétrica num campo magnético, se vai a mexer, tem tendência a curvar, com aquela regra da mão direita, e isso significa que as partículas começam a espalhar-se, e portanto, não precisamos de ter detetores com o mesmo nível de precisão espacial, mas temos que ter detetores que meçam outras coisas, portanto, nós primeiro medimos todas as partículas carregadas, e por onde é que elas passam, depois temos uns detetores que são razoavelmente estúpidos, que são os calorímetros, que, exato, ah, ok, isto é uma vista das várias partículas a passarem, e portanto, vocês depois estão a ver os detetores verde e amarelo, com os grandes formigueiros de partículas lá dentro, a ideia é medir toda a energia das partículas, de maneira a que elas parem e depositem toda a sua energia, portanto, são detetores que são o mais denso possível, e depois temos o magneto, portanto, esta é a bobina do magneto, são aquelas, é esta coisa azul no meio, azul cinzento, e depois as únicas partículas que atravessam isto tudo são ou moões, os moões são uma espécie de eletrões pesados, e como são pesados passam pela matéria assim sem mais, portanto, nós temos moões que vêm dos espaços, de raios cósmicos, e que atravessam 100 metros de terra e chegam lá abaixo ao nosso detetor, portanto, aliás, quando não há colisões do LHC, nós estamos a tomar dados com esses moões cósmicos, que são ótimos para alinhar o detetor, porque o moão vai a direito, e portanto, todos os pontinhos do detetor têm que bater a direita, vocês estão a ver ali aqueles pontinhos azuis claros, por onde passa o moão. E o outro tipo de partícula que deixa os nossos detetores, que parte dos nossos detetores, são neutrinos, e esses nós não conseguimos detetar, porque os neutrinos não só são neutros, como também são pequeninos, não têm massa quase nenhuma, e então nós temos a noção de que houve um neutrino numa colisão, porque ao medirmos uma falta de energia, e é por isso que os nossos detetores têm que cobrir todo o ângulo sólido à volta do ponto de interação. Portanto, se nós medirmos todas as partículas que saem muito bem e houver um neutrino, porque sabemos que não temos buracos no detetor, conseguimos ver que há energia que falta numa determinada direção, e podemos dizer, ah, provavelmente houve aqui um neutrino. E neutrinos é todos os dias, até porque há uma partícula muito interessante, que é o bosão W, e uma maneira dele de cair que nós vemos muito é num moão e no neutrino, ou num eletrão e no neutrino, ou num tal e no neutrino, e depois o tal também deixa mais neutrinos. Portanto, neutrinos há muitos, e é importante, e até há partículas previstas em modelos, como, por exemplo, a supersimetria, que também seriam neutras e pequeninas, ou como os neutralinos, e essas partículas também deixariam o detetor, e nós veríamos estas assinaturas de energia em falta. É, uma coisa também que eu acho que é interessante falar de um ponto de vista prático também, que a gente também, vou voltar para essa imagem, que eu acho que ela é bem interessante, é que a gente não sabe as partículas, mas também tem uma vantagem, que é o seguinte, muitas dessas assinaturas, por exemplo, se eu quiser detectar como o CERN, essa instituição que foi criada em 1954, teve vários desenvolvimentos em diferentes detetores e aceleradores de partículas, e na década de, eu nunca me lembro, acho que em 80, foi quando o CERN anunciou, por exemplo, a descoberta dos bosons Z e W. Então, para você ver um boson Z, uma das coisas que é importante, que é importantíssima, porque é completa, era uma das partes faltantes do modelo padrão, você, por exemplo, o boson Z, ele decaiu em dois eletrões, usando um pouquinho o jargão português, ou em dois moões, e essas partículas, mas elas têm que ser um eletron e um anteletron, ou um moão e um antimoão, ou seja, você tinha que verificar que a carga é oposta, e é por isso que a gente tem o campo magnético forte, porque enquanto uma partícula positiva roda para um lado, faz o arco como ele tinha falado antes, para um lado, ou a negativa faz para o outro, então, uma forma de identificar a carga é você medir a trajetória da partícula, na presença do campo magnético, que é exatamente o que a gente faz, e que está aí demonstrado nessa pintura, então, bom, eu não vou assumir que uma determinada carga, mas, por exemplo, eu já sei que a carga da partícula, que está em vermelho, que o colega está aqui mostrando, ela é oposta à da trajetória da partícula em azul, porque uma está rodando para um lado, a outra está rodando para o outro, então, é interessante que a gente pode também utilizar o campo magnético para obter esse tipo de informação, e uma partícula que passe muito rápido, ela deixa um traço quase reto, enquanto que uma partícula que passa muito devagar, vai deixar um traço mais curvado, é curvado, então, medindo a curvatura, eu tenho uma medida indireta, mas extremamente precisa, e no caso do CMS, eu sei que essa é uma das coisas mais importantes que tem, por isso que o CMS chama-se compacted moon solenoide, que ele é um cara que justamente mede, tem um solenoide para medir muito bem a trajetória dos moons, com uma alta resolução, que a gente chama o momento dos moons, então, para isso que ele tem um campo magnético poderosíssimo, e no caso do CMS, tem essa parte que está em vermelho, que define uma boa parte do tamanho do detetor, que é o ferro, que é utilizado justamente para conduzir, ou para ser utilizado como material ferromagnético, para conduzir o campo magnético do CMS. É basicamente para fechar as linhas do campo magnético, portanto, nós temos, Zoltan, can we have the picture again? Portanto, vocês estão a ver, isto é a bobina, portanto, a bobina acaba por ser completamente redonda, e de um lado o campo magnético vai na direção para dentro do ecrã, e depois volta na direção fora do ecrã. Por exemplo, em Atlas, eles têm dois campos magnéticos completamente diferentes, tem um solenoide mais pequenino, que cria um campo magnético aqui dentro, depois tem uma coisa que se chama um toroide, não vamos entrar nos detalhes, mas que faz o serviço que nós temos aqui, portanto, em CMS é dois em um, e é por isso que o detetor CMS é compacto, porque é muito mais pequeno do que o detetor de Atlas. Apesar do peso, curiosamente, o CMS são dois toroides, ele é pequenininho e gordinho, tem dois, basicamente, o tamanho de dois toroides, são 14 mil toneladas, e o Atlas é metade, porque os solenoides, em particular, o Atlas são com ar. Mas depois o Atlas acaba por ter 40 metros de comprimento e 20 metros de altura, enquanto que CMS são só 20 metros de comprimento e 15 metros de altura. E uma coisa também importante em termos de tecnologia, só para mencionar, que eu acho que também é interessante, é que é o seguinte, que para fazer esse solenoide funcionar com esse câmbio magnético violento, aqui no caso é dois Tesla, que é um valor bastante, bastante, bastante alto, você tem que utilizar uma corrente elétrica muito alta. E essa corrente elétrica muito alta, ela tem um pequeno problema, que você não pode usar, por exemplo, um fio de cobre, que nem a gente tem em casa. Um fio de cobre seria realmente derreter tudo pela quantidade de energia que a gente quer conduzir. Então a gente utiliza, na verdade, uma liga de nióbio e titânio, e quando gerar uma temperatura muito baixa, 9 Kelvin, a gente na verdade vai, bom, não sei, no caso do CMS eu não sei o detalhe, mas no Atlas a gente vai perto de 1.9 Kelvin, como não é negativo, e a gente passa no Atlas, são 20.500 amperes, no CMS eu não sei qual é o valor. No CMS eu acho que são 17.000. É, pois é, bom, mas é porque o... Aqui só há um... É um bocado maior. E, portanto, os supercondutores são materiais especiais que quando a temperatura é mais baixa do que aquilo que nós chamamos de temperatura crítica, deixam de ter resistência elétrica. Ou seja, nós pomos lá a corrente a circular e a corrente continua a circular. E isso é uma coisa que permite ter muito menos consumo elétrico, em particular em tudo quanto é aceleradores e nestes magnetos. Por exemplo, a Alice reutiliza um magnete de L3, se eu bem me lembro, que era do LEP, que é um magnete convencional, tem uma bobina convencional e consome o dobro da energia de CMS. Portanto, consome muito mais a elasticidade. Isto é uma coisa que também é importante hoje em dia, é compreender exatamente quanta energia é que estamos a usar. E uma coisa que é interessante acerca do LHC e os aceleradores que temos vindo a fazer, é que conseguimos fazer mais colisões com a mesma quantidade de energia. Portanto, o Danny estava a dizer que nós encontramos o bosão de Higgs por causa de termos energia suficiente nas colisões, mas não é só ter energia suficiente, também precisámos ter muito mais colisões do que tínhamos antes. Por exemplo, no Tevatrão, que eram aceleradores nos Estados Unidos, em Chicago, havia energia suficiente para produzir Higgs, mas não haviam colisões suficientes, porque eles utilizavam antiprotões e os antiprotões têm que se produzir a partir do nada e, portanto, são muito poucos. Era poucos. Portanto, aqui no LHC a quantidade de colisões de protões é mesmo muito, muito grande. E nós vamos ter feitos hoje. E eu acho que melhor eu ir-me vestir para ir lá abaixo. Certo? Tá bom. E quem vai para baixo? Não sei. Eu vou lá abaixo. Eu conheço e não tropecem lá de nenhum. Portanto, até já. Eu vou-me vestir para ir lá abaixo à caverna. O Denis fica convosco. Vocês ficam bem. Atlas e CMS são muito parecidos. A grande diferença entre Atlas e CMS é a escolha das tecnologias e as pessoas serem diferentes. Na realidade, é extraordinário que com tecnologias tão diferentes e pessoas com ideias tão diferentes e software diferente e tudo diferente, cheguemos às mesmas conclusões. Se não chegássemos às mesmas conclusões, a coisa corria mal. É uma coisa também interessante é uma coisa que também é importante em termos de ciência que a gente tem que sempre lembrar que se, por exemplo, o Atlas tivesse descoberto uma partícula como se fosse o Bosio-Higgs e o CMS não pudesse confirmar ou pelo menos ter alguma indicação na mesma direção, significava que provavelmente o Atlas estava errado. Então, uma coisa importante em termos de ciência é você ser capaz de reproduzir o resultado. Então, por isso que a gente na verdade fez esse experimento, embora as colisões sejam independentes, acho que tem uma visita real querendo passar atrás da gente, embora as colisões sejam independentes umas das outras, embora a gente esteja no mesmo anel, no mesmo acelerador, a gente tem colisões que são independentes, então, quer dizer, os resultados que o CMS tem são completamente independentes do resultado do Atlas. E realmente, as escolhas de tecnologia, ou seja, a gente já falou de uma delas, que é no caso a escolha de como se fazer o toroide eletromagnético, então, só isso já foi, já é bastante diferente entre os dois detetores, então, a gente sabe, por exemplo, por construção, o CMS deveria ter uma resolução maior em mons do que, por exemplo, o Atlas, mas, por outro lado, a gente também tem o detetor, por exemplo, o nosso calorímetro eletromagnético é completamente diferente. No caso do CMS, a gente resolveu adotar uma tecnologia bastante radical, bastante diferente, bem interessante, como é que funciona o calorímetro, que é aquela parte amarela onde tem um desenvolvimento de chuveiro que a gente tinha visto antes. Basicamente, o calorímetro funciona e a partícula entra, ela vai bater na massa do material, por isso que o material tem que ser de alta densidade, e ele vai fazer o E igual a MC2 ali, quer dizer, ele vai transformar a energia que ele estava trazendo em um chuveiro de partícula dentro da estrutura do detetor. E isso vai, segue um pouquinho mais adiante, essas partículas que resultaram nessa primeira colisão vamos fazer uma segunda colisão, vamos continuar adiante, e dessa forma a gente vai desenvolvendo toda uma cascada. E aí, bom, normalmente o que a gente faz é que a gente mistura o material que faz essa, converte a energia da partícula em mais partículas, e uma outra parte a gente bota para poder fazer a amostragem da energia. Bom, a gente tem um colega lá descendo, ele está se preparando para dizer, não sei se ele quer fazer algum comentário, ou não sei se ele está me ouvindo. Está ouvindo? Bom, acho que ele não está ouvindo direito, mas bom, daqui a pouco ele vai falar. Está ouvindo? Bom, você quer falar alguma coisa antes de descer? Olha aí, queria só mostrar, queria só mostrar a forma como nós vamos entrar, porque não vamos à caverna experimental. Portanto, eu para poder entrar tenho um dosímetro, este é um aparelho que mede a minha exposição à radiação, e aliás, eu vou primeiro medir quanto é que já recebi este ano. eu devo dizer que isto é muito, muito pouco, nunca apanhei tanta radiação no cérebro como apanhei num voo. Ok, ótimo. Portanto, menos de 10 microsieverts. Portanto, este dosímetro é que me dá acesso a poder entrar, e esta porta vai abrir e eu vou ter que entrar e ficar muito quietinho. Portanto, entro, fico muito quietinho, e depois, quando as portas se fecham, eu tenho que vir aqui e mostrar a minha iris para fazer um scan da iris. Não está a gostar. Ah, ok. E agora abre a porta do outro lado. E agora vai passar a Noemi. A Noemi é a pessoa que está hoje a levar a câmera. A razão pela qual a porta se abre na cara das pessoas, é no caso de emergência nós podermos sair diretamente por aqui a fora. E agora está tudo muito quietinho. Não sei quem é que foi a pessoa que esteve aqui, mas virou a câmera da iris para cima. E, portanto, nós agora estamos a entrar numa zona que está pressurizada, está em sobrepressão em relação ao exterior. E vocês estão a ver o elevador está no ponto mais baixo aqui, a 97 metros de profundidade, e nós vamos chamar o elevador. E só tem menos 3. Aliás, há uma coisa muito esquisita acerca da nomenclatura nesta zona. O menos 1 é o S2, o menos 2 é o S1, o menos 3 não tem S, mas o menos 3 é o X1 e o menos 1 é o X3. Portanto, dependendo de que em que caverna e em que sítio é que se está, é preciso toda a nomenclatura assim um bocado tridimensional para nos situarmos. O elevador demora cerca de um minuto e meio a chegar lá abaixo e não anda mais depressa que é para não arrebentarem os tímpanos e começarmos a sangrar. Portanto, mais uma vez, é uma daquelas coisas que é feita para material, os seres humanos também podem andar aqui. Entretanto, temos aqui outro grupo de visitantes que vai passar por nós, pessoas que puderam vir cá, mas entretanto vamos embora. Minus 1 ou Minus 2? O que você quer? Vamos começar com Minus 1. Nós vamos até ao menos 1, porque no menos 1 vamos poder ver a zona da criogenia. Portanto, criogenia é toda a tecnologia utilizada para fazer Helio líquido. Ok. Eu não sabia que a gente podia ir no Minus 1. Até agora estou aprendendo aqui também. Normalmente, eu só vou direto para o Minus 2 quando faço visitas ou visitas normais. Bom, pessoal, o lance é o seguinte. É que, obviamente, para essa visita a gente quer que essa visita seja o mais interessante possível para todos. Não, nesse momento, por exemplo, eu acho que o André, a gente não está vendo muito bem, mas está parando um pouco porque como ele está descendo dentro do túnel do elevador a coisa não, nem sempre funciona, se bem que achar, até que está funcionando direito, parece que ele está bem. Eu sugeri se vocês não queriam começar a pensar em perguntas para depois fazer para a gente. Ok, nós chegamos ao menos 1. estamos a 80 metros de profundidade e esta zona, uma coisa acerca da... Isto aqui funciona ao contrário dos sítios normais. Se houver um fogo, se houver qualquer coisa, nós esperamos pelo elevador. O elevador funciona sempre e, em particular, esta sala onde nós estamos aqui fechados está em sobrepressão em relação à outra caverna onde vamos entrar e a outra caverna está em sobrepressão em relação ao LHC. Portanto, se houver, por exemplo, uma fuga de azoto líquido ou uma fuga de hélio, as coisas são evacuadas contra... Bom, ao contrário da direção das pessoas. É sempre na direção do acelerador, sempre na direção do material e fora das pessoas. Por isso é que estas portas são um bocado difíceis porque estão pressurizadas. Ahá! Ok, pelo visto, há aqui umas obras, não sei exatamente o que é que está a acontecer. aqui, mas... Hum, I don't have access. Do you? I get... You don't? You use your dosimeter, not the... Ah, it's just a dosimeter? Ok, vamos dar a volta. Queria mostrar-vos o sitio onde é feito o hélio líquido, que é usado no magnético CMS. Vamos ver se aqui conseguimos... Vamos ver se aqui conseguimos... vão desde a temperatura do azote líquido, descendo progressivamente até à temperatura do hélio líquido. Depois, o hélio líquido é transmitido a uma linha que liga à caverna experimental, onde nós temos uma espécie de contentor que leva cerca de mil litros, no caso das coisas deixarem de funcionar aqui, podermos continuar a manter toda a bobina fria durante algum tempo. Mas esta é a parte de refrigeração principal e, portanto, aqui a toda a volta são, por exemplo, vários tipos de... Vocês estão a ver aqueles cabos elétricos ali que são bastante grossos, estes que estão aqui ao nosso lado. Portanto, são todas zonas, esta é toda uma zona técnica, com vários tipos de alimentação e uma outra coisa muito importante na organização dos cabos que é o facto de termos um chão falso. Vocês estão a ver é aqui que a gente arruma a confusão toda. Portanto, eu quando tinha a vossa idade gostava de ter tido um quarto com um chão falso que era para enfiar a confusão toda aqui debaixo mas é assim que nós conseguimos manter tudo arrumadinho lá em cima é tendo este chão falso onde passam os tubos e os cabos todos. Portanto, nós neste momento estamos a descer do menos 1 para o menos 2 e atrás daquela porta é a ligação para o LHC portanto, isto vai dar a um túnel que leva ao LHC e vocês estão a ver todas estas zonas são zonas supervisionadas em que não se pode entrar sem ter um perímetro. nós podemos entrar só para só para vocês terem uma ideia do tipo de equipamento que há aqui portanto, são bombas vocês estão a ver ali aquilo é gelo portanto, são bombas que estão a funcionar a temperaturas bastante é é um líquido frio eu acho que deve ser normalmente é água e vocês estão a ver aqui os vários tipos de compressores portanto, estes compressores comprimem e depois quando o líquido se expande arrefece e portanto o congela daquele lado Ok, vamos sair aqui está um grande barulho aqui dentro não sei se vocês conseguem ouvir o barulho espero bem que não agora bem aqui mesmo ao nosso lado está não, não, não sorry you are showing this this is great portanto, esta é uma das portas de acesso ao LHC ou às experiências e neste momento está fechada está fechada vocês estão a ver aqui em cima que há vários níveis há um nível e neste momento é o nível mesmo completamente fechado e se eu rebentar este selo aqui e abrir esta porta o LHC é desligado se houver feixe no LHC em 80 microsegundos o feixe vai para o caixote do lixo e o LHC é desligado e não volta a entrar feixe portanto é desta maneira que nós garantimos a exclusão ou à feixe ou à pessoas as duas coisas ao mesmo tempo nunca há e o Denis estava a perguntar se havia perguntas alguém tem perguntas? ninguém tem perguntas ok então nós vamos continuar a ver a caverna portanto se continuarmos por aqui deste lado são transformadores eu não sei se vocês conseguem ouvir mas fazem assim um bastante baixo são transformadores muito grandes e aqui chegamos outra vez a uma destas zonas tampão pressurizadas onde está o elevador e nós estamos no nível menos 2 e esta ali em baixo no nível menos 3 não sei se vocês conseguem ver bem há uma espécie de parede de betão com umas pernas com os pés amarelos esta é basicamente uma rolha que fecha a ligação entre a caverna experimental portanto o detetor está do outro lado desta rolha a rolha tem cerca de 7 metros de espessura e nós quando queremos aceder ao detetor podemos descer isto é um poço por onde nós descemos a maquinaria pois não é muito fácil isto não é nada como ter um tripé muito comprido portanto isto é o poço que nós descemos portanto nós estamos a cerca de 90 metros de profundidade e quando precisamos de levar um qualquer tipo de maquinaria descemos por este poço e depois acedemos à caverna experimental por aquela tampa que ali está e agora vamos entrar a seguir numa das salas mais importantes de CMS porque vocês já sabem quando vocês estão a tirar fotografias CMS funciona exatamente da mesma maneira nós temos 40 milhões de colisões por segundo e depois temos que selecionar quais é que são as colisões interessantes e para isso podemos tirar até 100 mil fotografias de alta resolução por segundo e depois só podemos guardar cerca de mil dessas fotografias por segundo portanto temos um sistema aqui nesta caverna que está mesmo perto do detector que basicamente está a ver o filme em baixa resolução porque são 40 megaframes por segundo e decide sim ou não há qualquer coisa de interessante portanto pode decidir 100 mil vezes por segundo se deve ou não deve tirar uma fotografia de alta resolução e isto é exatamente o que o vosso cérebro faz quando vocês estão a tirar uma fotografia porque não tem memória suficiente no telefone para fazer só vídeos e também muitas das coisas que acontecem num vídeo não são interessantes portanto o vosso cérebro está a ver o que está a acontecer e depois decide tirar fotografias e às vezes vocês tiram 3 ou 4 e depois ao fim do dia vão ver dessas 3 ou 4 qual é que é a melhor e apagam as outras o que nós fazemos aqui é basicamente a mesma coisa há 40 milhões de frames por segundo que chegam aqui nós aqui selecionamos as 100 mil mais interessantes depois vão todas para a superfície onde nós temos 20 mil computadores que estão a olhar a ver destas 100 mil quais é que são mesmo as mais interessantes ok portanto é nesta sala que nós temos esse tipo de eletrónica isto é outra coisa que não se consegue transmitir numa visita virtual é que aqui está muito mais frio por causa da eletrónica do que onde nós estávamos à bocada ali onde estávamos à bocada está uns 25 graus aqui devem estar para aí uns 18 por outro lado aquilo que se pode fazer numa visita virtual é vir convosco mostrar-vos o tipo de eletrónica que aqui está portanto há todo o tipo de eletrónica desde eletrónica que é para aí da minha idade que é completamente analógica e vocês estão a ver parece um ninho de ratos com os cabos cada um destes cabos foi medido precisamente e não sei se vocês conseguem ver aqui está ali marcado este é um cabo de 3 nanosegundos portanto nós temos os cabos que nós usamos aqui estão todos medidos para saber qual é que é o tempo de propagação de um sinal portanto esta eletrónica altamente antiga mesmo até pelos meus estándares e depois nós temos aqui a eletrónica muito mais recente portanto são módulos é outra coisa que não é não é que costumo ver mas nós temos placas que foram feitas na Áustria foram colocadas juntas placas feitas nos Estados Unidos e em particular estas luzinhas que nós estamos a ver aqui a brilhar são é o é o o cérebro de CMS portanto é aqui que nós decidimos sim ou não devemos tirar uma fotografia de alta resolução aqui ao lado há o sistema quando há uma decisão de tirar a fotografia essa decisão tem que ser distribuída para todos os detetores de CMS e ali em cima é onde chega a informação do LHC em particular nós recebemos uma espécie de vocês sabem quando se rema há uma pessoa que está a manter o ritmo a cadência até como se fosse um tambor nós aqui em cima recebemos o tambor do LHC e é assim que nós sabemos quando é que há partículas portanto mesmo que o sinal chegue desfasado nós só precisamos de compensar essa fase e assim sabemos exatamente quando é que está a haver feixe portanto são corredores há corredores e corredores e há outra sala idêntica por cima com eletrónica por exemplo aqui temos a eletrónica de controle de um dos detetores em que eu trabalhei que é o pre-shower esta eletrónica não é por acaso que está aqui mesmo ao lado da parede portanto está o mais perto possível do detetor porque este detetor é o que está mais dentro do CMS portanto as fibras ópticas têm que percorrer o caminho mais comprido e portanto como têm que percorrer o caminho mais comprido são as que demoram mais e como são as que demoram mais nós queremos tirar uma fotografia de CMS tudo ao mesmo tempo e portanto colocamos esta eletrónica o mais perto possível da parede para não ser o fator limitante quando estamos a tirar as fotografias há outros corredores este costumo chamar o corredor estroboscópico tem estas luzes azuis que pipilam de vez em quando mas mais uma vez isto é eletrónica eu não sei exatamente que detetor é que este é mas deve ser dos moões normalmente são os moões vocês estão a ver todos estes cabinhos que aqui estão aqui há 10 anos eram tudo cabos elétricos hoje em dia são tudo fibras ópticas e nós estamos a desenvolver neste momento eletrónica para o detetor que vai começar a trabalhar em 2029 e também vai ser tudo fibras ópticas portanto este é um tipo de detetor aqui é outro tipo de detetor os pixels este é o detetor que está mais perto das colisões portanto tem pixels de silício que são cerca de 50 microns por 100 microns portanto micrómetros de tamanho aqui do outro lado está aquilo que nós chamaríamos uma altria de fibras ópticas uma espécie de esparguete de todas as cores que é azul aqui é outra vez amarelo aqui é cor de laranja há algumas universidades que mostram com muito orgulho de onde é que vem a eletrónica portanto isto é Ohio State portanto isto é H-Cal é o calorímetro adrónico mas há outro tipo de eletrónica que há aqui em baixo como por exemplo alimentações de alta tensão portanto estes cabos não são marshmallow parecem marshmallow dá vontade de comer mas isto são fontes de alimentação nós temos baixa tensão e alta tensão e todas estas coisas estão cá em baixo e há em particular o corredor o corredor de alta tensão que é um corredor só com cabos só com cabos de alta tensão a distribuição de todos os cabos não sei se vocês estão a ver isto são corredores bastante compridos e estes são tudo canais individuais para podermos polarizar partes do detetor eu acho que isto devem ser sim o i-2 isto são as câmaras demões muito importante cada um destes armários de eletrónica tem uma botija de dióxido de carbono no caso de haver um problema e haver um fogo é completamente inertizado com dióxido de carbono uma botija um armário é pena o campo magnético não estar ligado porque senão a gente abria uma destas portas e estas portas em vez de se abrirem e irem para qualquer lado elas alinham-se com o campo magnético o campo magnético de CMS é tão forte que mesmo 7 metros de betão ao lado continua a ter um campo residual suficiente eu não sei se vocês sabem os vossos portáteis para quem tem computador portátil normalmente tem um sensor magnético para saber se está aberto ou fechado quando se traz um computador portátil cá em baixo é preciso alinhar de maneira a que o sensor não pense que está fechado portanto é preciso alinhar o computador mas eu lembro a primeira vez que trouxe um computador cá em baixo e quando o rodava ele deixava de funcionar e eu pensei ora bem preciso de um computador novo vou dizer ao meu chefe mas depois percebi que era por causa do campo magnético vamos lá acima e o campo magnético ele está desligado agora porque a gente vai fazer vocês vão fazer trabalhar com alinhamento é isso? o campo magnético está desligado porque houve uma por acaso essa é uma boa pergunta o LHC às vezes prefere ter o campo magnético desligado para o feixe passar porque o feixe como é feito de protões também sente o campo magnético portanto não sei se está desligado por causa disso mas a semana passada houve um problema de manutenção na criogenia e o campo magnético teve que ser desligado para resolver esse problema da criogenia e portanto acho que neste momento mantém-se desligado e vai-se manter desligado até voltar a ser preciso e o problema é que quando esses campos magnético são gerados por esses ímãs que trabalham com supercondutividade quando você desliga o tempo entre desligar e ligar não é um negócio de apertar um interruptor é uma coisa que demora semanas para você conseguir operar às vezes ou pelo menos alguns dias sim porque quando envolve os sistemas criogênicos realmente pode ser muito complicado há uma coisa que eu queria mostrar aqui há aqui uma sala que é uma sala dedicada só tem lasers e estes lasers são muito importantes porque são fontes de luz calibradas que nós utilizamos para medir a resposta dos nossos detectores ora o que é porque quando nós fazemos colisões produzem-se partículas e em particular há um dos nossos detectores o calorimotor eletromagnético e o Denis estava a falar das diferenças entre os calorimotores eletromagnéticos de Atas e CMS porque são muito muito diferentes o de CMS tem os cristais que são como os cristais da louça de cristal dos avós aqueles copos que fazem que têm chumbo e estes cristais vão deixando de ser transparentes conforme vão sendo irradiados com partículas portanto nós com estes lasers o que fazemos é disparamos luz laser e vemos qual é que é a transparência do cristal e fazemos isto todos os 15 minutos de maneira a saber exatamente por que fator compensar para compensar a medida da energia nesses cristais é só desta maneira que nós podemos ter precisões da ordem de 0,1% na medida da energia isso é extremamente importante por exemplo no decaimento do Higgs em dois fotões porque cada um dos fotões não tem um traço é uma partícula neutra e portanto nós só medimos a energia e portanto quanto mais precisa for a medida da energia melhor é a soma digamos assim das duas energias e mais estreito vai ser o pico do decaimento do Higgs em dois fotões se nós tivermos uma energia com uma incerteza muito grande em vez de termos um pico temos assim uma batata e portanto é muito mais difícil medir as propriedades do bosão de Higgs portanto esta é a sala dos lasers em particular para todos os calorímetros nós disparamos lasers de vários comprimentos de onda para medir a transparência se continuarmos a subir esta escada é quase é quase tão má quanto um submarino esta sala onde nós estamos é uma sala que está a ser completamente refeita costumava ser uma sala de controle com computadores para nós podermos trabalhar aqui ao lado da eletrónica mas para o detector que vai funcionar em 2029 esta sala vai ser única e exclusivamente dedicada a arrefecimento e é arrefecimento com dióxido de carbono que é muito melhor para o ambiente do que o arrefecimento que nós temos hoje em dia com clorofluoro fluorocarbonetos portanto o dióxido de carbono existe em todo o lado a gente faz o dióxido de carbono e depois quando ele se expande arrefece e portanto toda esta sala que vocês estão a ver vai ter uma fábrica de dióxido de carbono líquido para que depois se expande no detector e arrefece toda a eletrónica do outro lado deste Taipal solução altamente tecnológica temos mais mais armários de eletrónica vocês podem ver ali mais esparguete de todas as cores cor de rosa azul laranja branco neste caso é do calorímetro adrónico vocês estão a ver estas fibras vêm do detector portanto estas fibras vêm da caverna experimental e depois os dados são processados e saem desta gaveta de eletrónica por estas fibras aqui e é daqui que depois vão lá para cima para os computadores portanto aqui recebe-se os dados da fotografia de alta resolução e depois eles são todos juntos uns aos outros e enviados lá para cima à superfície para serem tratados não podemos passar por ali porque é um buraco é um buraco para passar cabos e depois aqui é a zona do calorímetro eletromagnético e a eletrónica do calorímetro eletromagnético foi feita em Portugal parte dela portanto todas estas placas as placas verdes com a luz azul a pescar foram feitas no laboratório de instrumentação e física experimental de partículas de Lisboa pelo José Carlos Silva e em particular aquela luzinha azul que está a pescar significa que neste momento estamos a tomar dados portanto eu não sei exatamente o que é que está a acontecer com o LHC mas que estamos a tomar dados e se eu olhar para todas as gavetas de eletrónica estão todas a pescar portanto o detector inteiro do calorímetro eletromagnético está a ser utilizado e é aqui nestas placas outra vez que chegam portanto vocês estão a ver aqui há uma placa dourada no meio esta placa manda comandos para o detector que está na caverna experimental os dados chegam à placa verde quando se tira a fotografia de alta resolução e o filme portanto a baixa resolução vem nestas fibras azuis que vão para a placa branca portanto a placa branca recebe o filme a 40 MHz envia faz um sumário da energia que se vê e depois é decidido lá embaixo no outro andar onde nós estávamos se a colisão é ou não é interessante e depois a fotografia de alta resolução é enviada para a placa verde e a placa verde junta tudo e vai-la outra vez por lá para cima para ser tudo medido e agora vamos só sair daqui desta zona sem montes de barulho e chegamos outra vez ao poço vocês devem estar a ver o poço e em particular se olharem para a parte de cima da imagem estão a ver uns tubos muito grandes estes tubos fazem a gestão da circulação do ar por isso é que nós conseguimos manter tudo em sobrepressão e estes blocos que se vêem aqui à frente na parte baixa da imagem são basicamente blocos sobre em cima dos outros onde está o poço do elevador portanto o elevador está ali dentro e aquilo está tudo em sobrepressão em relação a esta caverna esta caverna está em sobrepressão e eu vou parar de dizer sobrepressão bom pessoal perguntas Denis coisas a acrescentar primeiro eu toquei aqui no microfone porque o pessoal lá de Portugal estava achando que eu não estava me ouvindo direito bom então toquei o microfone espero que agora esteja um pouco melhor eu achei que foi excelente porque eu não conhecia muito dessas partes porque normalmente eu vejo mais naquele caminho perto da entrada da delegacia então na verdade foi usado para mim também bom acho que você já se analisou bastante coisa nós ouvimos muito mal o Denis não conseguimos perceber se puder falar mais devagar bom ok eu tento falar um pouco mais devagar mas a questão agora é se vocês têm perguntas para a gente aqui perguntas Hélia perguntas estão muito envergonhados depois fazem mas a mim eu não sei responder bom para começar talvez passe a pé para você e você manda para a gente temos aqui a Inês a perguntar essa luz que sobe aí no poço se tem alguma função Olá Inês obrigado pela pergunta isto é interpretação artística dos dados a subir os dados que saem as emanações de dados é uma cena artística feita com arduino e umas strips de leds portanto também devo dizer que por 30 euros parece uma coisa muito bem feita se algum de vocês tiver uma ideia artística pode vir cá fazer há grafitis lá fora portanto nós temos bastantes colaborações de arte mais perguntas exatos a gente esteve até não faz muito tempo para não sair no livro de artes no CERN não sei se você chegou a ver não há um programa de residências para artistas seis meses ninguém tem a pergunta de então e quando é que o CERN vai acabar com o universo não essa pergunta eu já tive que responder muitas vezes no começo da operação do RHC todo mundo viu aquela história de que ia criar um buraco negro e que depois engoliu a terra toda até hoje não aconteceu o novo o novo acelerador vai ter quantos quilómetros a mais do que o LHC que eles não sabem bom primeiro não é necessariamente o novo acelerador há um projeto para fazer um acelerador circular o LHC tem 27 quilómetros de perímetro e esse acelerador o projeto seria na ordem dos 100 quilómetros é tão grande uma das razões pelas quais é grande é que é mais barato em vez de furar debaixo da montanha é mais barato dar a volta à montanha e por esta altura temos a tecnologia para fazer um túnel debaixo do lago portanto por debaixo do lago à volta da montanha 100 quilómetros esse acelerador que se chama FCC é um acelerador que vai fazer colisões a ideia é fazer colisões entre eletrões e positrões e depois entre protões com energias cerca de 7 vezes maiores do que as do LHC e uma das coisas muito importantes para podermos fazer esse acelerador é ter magnetos que mantenham as partículas a andar à volta por exemplo quem é que me sabe dizer porque é que os aceleradores aqui a maior parte são todos circulares mãozinhas porque é que nós fazemos aceleradores circulares e não os fazemos lineares não há mãos é que é assim quando vocês não fazem perguntas faço eu perguntas essa é que costuma ser a regra eu estou a ver eu estou a ver discussões muito acesas e muito interessantes o que é que está quais é que são as perguntas a gente não ouve pois nós não conseguimos ouvir temos um candidato temos um candidato bom dia oi eu acho que é para conseguir absorver rodear toda a zona de impacto entre os fotões e desta forma poder calibrar e notar quando é que existe presença de neutrinos e ver as perdas de energia ah isso estás a falar de coisas que nós falámos quando estávamos a falar dos detectores eu estava a perguntar os aceleradores por exemplo o LHC é circular porque é que nós os fazemos circulares e não os fazemos lineares por exemplo nos Estados Unidos existe um acelerador que se chama o SLAC que é Stanford Linear Accelerator complex que é linear mas nós aqui temos a maior parte dos aceleradores são todos circulares qual é que será a diferença entre os aceleradores circulares e os aceleradores lineares temos aqui o Lucas olá bom dia a pergunta era eu acho que os aceleradores circulares iriam permitir uma maior velocidade das partículas ou não epá estás aí na boa direção o que acontece o que acontece é que nós temos as partículas são aceleradas como o Denis falou ao princípio as partículas são aceleradas em cavidades de microondas em que basicamente nós damos umas chapadas eletromagnéticas se nós tivermos um acelerador circular nós obrigamos as partículas a dar a volta leva a chapada dá a volta leva a chapada aqui no LHC é 11 mil vezes por segundo mas só temos uma cavidade de aceleração no acelerador linear é leva uma chapada vai em frente portanto precisa de outra cavidade de aceleração leva uma chapada vai em frente portanto num acelerador linear é preciso ter 11 mil cavidades de aceleração por cada segundo de aceleração portanto essa é que é a grande diferença é muito mais até agora tem sido mais fácil criar magnetos que obriguem as partículas a andar à roda do que fazer milhares centenas de milhares de cavidades de aceleração para fazer com que as partículas andem mais depressa bom e tem outro aspecto também que eu não sei se vale a pena falar mas é que quando você dá a chapada não é que se chama você falou chapada chapada é quando você dá chapada e você tem que garantir que a partícula que você deu a chapada volta ainda com energia maior do que ela partiu antes da chapada porque senão se você estiver perdendo energia se a volta toda fizer com que ele perca energia não vale a pena no final das contas você fazer isso e é isso que no final das contas nos determina o tamanho do acelerador se você fizer uma curva muito fechada você vai ter muita perda de energia no percurso todo e consequentemente você vai acabar chegando com menos energia do que você botou ali para roubar você deu a chapada e perdeu mais energia do que você consegue compensar com a chapada então por causa disso é que a gente utiliza tem que utilizar esse tamanho do acelerador e é por isso que se a gente fizer um acelerador maior ainda que seria o FCC a gente teria a possibilidade de aumentar ainda mais a energia então aqueles caminhos que eu comentei no começo da nossa conversa iam ser ainda maiores para poder destruir ainda mais mais uma pergunta pode ser siga ok olá bom dia então a pergunta é como é que a partir do acelerador e da explosão de partículas diferentes conseguem descobrir novas partículas primeiro como é que te chamas Bruna Olá Bruna essa é uma excelente pergunta é com dificuldade é a resposta certa aquilo que nós fazemos é identificar as partículas estáveis portanto os nossos detetores detectam normalmente fotões eletrões moões adrões que nós não sabemos necessariamente que tipo de adrão é que são mas depois fazemos combinações e é uma espécie de será que estas duas partículas vêm do mesmo ponto se elas vêm do mesmo ponto então vêm do decaimento provavelmente de uma partícula mãe e portanto nós fazemos este tipo de inferência este tipo de investigação combinar este com aquele são compatíveis geometricamente ok são compatíveis geometricamente se houvesse uma partícula mãe que tivesse decaído nestas duas que nós vemos quais é que eram as propriedades dela e foi exatamente assim que nós descobrimos o bosão de Higgs o bosão de Higgs descobrimos no decaimento em dois fotões e no decaimento em quatro eletrões ou moões e portanto para ver aqueles picos do bosão de Higgs é preciso identificar quais é que são oi? não não estamos de volta temos que identificar quais é que são os quatro ou quais é que são os não a rede aqui está muito má eu vou apanhar o elevador e vocês vocês ficam em boa companhia a gente faz isso que o André estava falando quer dizer que a gente pode observar diferentes tipos de partícula que a gente já sabe já conhece o conhecimento do físico ele olha por exemplo o boson Higgs ou o boson Higgs que eu tinha mencionado lá no começo o boson Higgs tem um tempo de vida muito curto 10 a menos 24 segundos ou seja uma facinha ridícula de um segundo e ele rapidamente decai por exemplo em dois elétrons então o que a gente faz a gente consegue observar a gente observa todos os decaimentos em dois elétrons que tem a par de elétron com cargas opostas e a gente tenta ver se eles vêm do mesmo ponto na mesma colisão e aí dessa forma a gente consegue identificar opa tem realmente uma partícula que é no caso o boson Z ou se for em dois fotos aí a gente tem a possibilidade de observar desses fótons se eles vieram também em uma posição e dessa forma identificar o boson Higgs tem uma outra forma que a gente também utiliza para poder confirmar isso tudo que é o seguinte a gente gera dados que a gente chama de geração de dados de Monte Carlo então acontece a gente tem sistemas que simulam completamente o nosso detetor simulam a interação da partícula com a matéria e aí o que a gente faz e tem também o software que faz a simulação da colisão da partícula e de que tipo de produtos podem sair então dessa forma por exemplo a gente tem software que simula a colisão que produz o boson Higgs simula o decaimento do boson Higgs em dois fótons e simula a interação desses dois fótons com a matéria do detetor e dessa forma a gente pode dizer opa os eventos que tiver em dois fótons vão ter essas características a gente vai poder ver por exemplo nos calorímetros a gente vai ver esse tipo de deposição de energia e aí a gente compara a gente simula esses eventos são vários eventos aleatoriamente que a gente utiliza e a gente compara esses eventos com o que a gente obtém com os dados é uma parte importantíssima que a gente tem aqui do trabalho na verdade para cada evento simulado aqui eu acho que a gente tem da ordem de dez eventos cada evento que foi adquirido que foi salvo pelo detetor a gente tem da ordem de dez eventos que foram simulados para que a gente possa realmente caracterizar fazer uma comparação estatisticamente falando a gente pode ver que realmente houve um decaimento que é compatível por exemplo com o Baldriggs decair em dois fótons ou em quatro leptons como a André tinha falado eu acho que ele está chegando lá na sala de controle talvez ele queira complementar um pouquinho mais espero que eu tenha sido melhor ouvido agora bom bom ele está chegando lá ok nós estamos na sala de controle CMS e neste momento há uma série de coisas que estão a acontecer e nós temos que falar muito baixinho espero que vocês me continuem a ouvir está tudo a ouvir? conseguem ouvir? não conseguem ouvir bem? ok portanto aqui na sala hi Cathy sou aqui na sala de controle CMS nós não temos muitas pessoas mas há uma pessoa que é o shift leader portanto é a pessoa que está chefe de turno e depois temos vários várias estações de trabalho em que se vêem diferentes aspectos de CMS portanto ali do lado esquerdo é onde se está a ver o que é que está a acontecer no cérebro de CMS e depois aqui é a processamento das fotografias de alta resolução neste momento não sei muito bem porque é que não está ali ninguém e está uma coisa vermelha não é bom mas a gente já vê depois aqui deste lado é tudo mais relacionado com o hardware portanto ali ao fundo é a manutenção e toda a gestão do magneto e aqui do lado direito é toda a parte técnica digamos assim é água, luz e gás se o arrefecimento se os detetores estão ligados todo o tipo de câmaras ali em cima vocês não sei se conseguem ver portanto nós andámos por ali às voltas e eles sabem exatamente onde é que nós estamos e aqui atrás de nós é onde está a equipa que vê como é que o feixe do LHC que aspecto é que o feixe do LHC tem e mede a quantidade de colisões que acontecem em CMS isto é extremamente importante porque não queremos que CMS ou Atlas tenham muito mais colisões uma do que a outra e vice-versa portanto Atlas e CMS são feitos aliás é exatamente por isso que Atlas e CMS estão em pontos diametralmente opostos do LHC é para terem mais ou menos as mesmas condições de feixe as mesmas feixes se a colidirem e a passarem um pelo outro se vocês repararem na distribuição das experiências no LHC Alice e LHCB não estão a 90 graus de Atlas e CMS estão nos pontos mesmo ao lado dos de Atlas ok vou deixar estas pessoas aqui a trabalhar vou só mostrar uma coisa extremamente importante que é um sistema redundante esta é a zona dos vários subdetetores onde as pessoas estão a acompanhar a tomada de dados no caso das coisas a correrem mal mas é aqui do lado esquerdo que está uma das peças mais importantes de CMS que são as máquinas de café portanto há três máquinas de café cada uma acho que ele perdeu um pouco o som estava ali mostrando as máquinas de café eu acho que é interessante também mencionar que no caso do CMS há essa sala de controle porque a gente está aqui bom a gente está nessa posição bem longe do site principal do CERN a gente está cerca de sete quilômetros oito quilômetros de distância de carro até onde são os escritórios e aí o que acontece nesse local aqui a gente tem o que a gente chama de uma sala de controle local mas no caso do CMS há também uma sala de controle no site do CERN também em Meirum ou seja na parte da Suíça que aqui a gente está no meio da França da campanha francesa como a gente chama e então tem uma outra sala de controle bom aí eu já não sendo especialista do CMS não sei dizer com certeza mas eu acho que geralmente o pessoal está trabalhando lá também para fazer a análise de dados e verificar a qualidade dos dados que estão sendo tomados eu estava mencionando André que tem também uma outra sala de controle para o CMS lá no lá no em Meirum certo? Ah peraí peraí pessoal porque aqui dentro aqui dentro está muito barulhento nós vamos nós vamos visitar aqui a sala de computadores onde é feita a seleção das fotografias que nós gravamos o que o Denis estava a dizer é verdade na realidade aquilo que nós acabamos de fazer é que a parte de monitorização da qualidade de dados tipicamente é feita num instituto remoto por exemplo no Fermilab ou em Desi ou eu não sei exatamente em que outros sítios que é uma coisa que até ajuda por exemplo com os shifts os turnos da noite que acabam por ser basicamente turnos da tarde nos Estados Unidos e eles cobrem a nossa noite e é uma das atividades que se pode fazer remotamente que é só verificar se os dados que estão a sair do detector têm ou não têm bom aspecto é verdade que há uma sala de controle no campus de Meirã perto de Atlas que nós acabamos por utilizar muitas vezes para nos juntarmos precisarmos de juntar em vez de virmos todos aqui para este sítio juntamos lá e podemos fazer reuniões com as pessoas que estão aqui mas precisamos de ter pelo menos uma, duas, três, quatro cinco pessoas sempre aqui em CMS até porque há toda uma série de coisas que vêm advém do facto de estarmos longe nós temos a nossa própria ambulância em determinadas alturas temos o nosso próprio bombeiro quando há muitas pessoas aqui no site temos a nossa própria máquina de limpar o nosso próprio limpa-neves temos ali montes de sacos de sal para despejar no chão quando o tempo quando dá para ficar tudo gelado para tirar o gelo isto de CMS acaba por ser razoavelmente autónomo e portanto tem que ter uma série de serviços agora vamos entrar aqui na sala onde estão os 20 mil computadores a processar os dados de CMS vocês estão a ver estes armários são armários que têm vários servidores cada um em várias gavetas e estes armários estão todos ligados uns aos outros por rede para receberem os eventos que estão a vir de lado baixo do detector uma das coisas mais extraordinárias acerca destes computadores é a vista maravilhosa que eles têm para o campo eu ainda não percebi muito bem porque é que os seres humanos estão lá em baixo naquela sala e os computadores estão cá em cima com uma vista muito boa mas como dizem os franceses sei lá vi portanto são armários e armários de computadores nós temos por exemplo uma uma bateria de armazenamento não uma bateria uma parte de armazenamento de dados que nos permite estar desligados do resto do ferro até uma semana e isto é muito útil porque às vezes passa um trator e corta a fibra óptica e portanto nós temos que nos precaver contra esse tipo de problemas porque estamos longe e portanto aqui os problemas são mais complicados de resolver uma pergunta nesse local aí já que o pessoal não está fazendo eu que vou fazer uma pergunta o pessoal que está aí nesse local quer dizer os máquinas que estão nesse local estão muito bem para fazer seleção de eventos o CMS tem utilizado também algoritmos com aprendizagem de máquina quer dizer machine learning é assim as máquinas que nós temos agora estamos a instalar eu acho que estas são nós estamos a mudar portanto isto começou o RAM 3 esta zona aqui vocês devem perceber que é muito mais eu não sei onde é que elas estão mas nós temos os computadores que estão aqui em cima uma das grandes vantagens é que durante os últimos 15 anos mudámos estas máquinas para aí duas vezes e as máquinas que temos agora têm GPUs processadores gráficos que são utilizados para aplicar algoritmos muito mais rápidos do que os algoritmos que utilizamos em CPUs machine learning ou algoritmos de aprendizagem automática não são aplicados só cá em cima nestes computadores mas também nos FPGAs FPGAs são uma espécie de eletrónica reconfigurável em que vocês fazem o vosso próprio processador portanto podem fazer um processador que só sabe fazer uma coisa mas faz aquela coisa muito, muito de pressa André desculpa interromper estou-me aqui a dizer nós temos 10 minutos entretanto temos aqui outras coisas programadas para esta sala está bem? Ótimo vamos embora Obrigada Não sei se no meio tempo há mais perguntas alguém gostaria de fazer-me alguma pergunta quase acabou Olha nós estamos aqui basicamente para mostrar coisas para vocês e responder perguntas já mostramos bastante coisa fica o vosso encargo o que vocês querem ouvir mais? Eles querem ir almoçar pode ser que estejam conforme mas lá em Portugal em Portugal deve ser o que? 11h20 não? Certo está na hora de almoço Pessoal é o que o Denis disse nós estamos aqui para vocês poderem perguntar o que é que vocês almoçam aí ou sei lá porque é que usam capacetes Lucas se tens uma pergunta tens que vir ao microfone senão a gente não não tens uma pergunta? eu ouvi a tua pergunta a tua pergunta foi o que? uma candidata como é que te chamas? candidata é uma pergunta meio estranha mas quantos incidentes é que já houveram aí no tempo em que esteve? incidentes de que tipo? qualquer tipo por exemplo alguma coisa correr mal alguém ter que ir para a ambulância algo do tipo ouve lá tu não vês as notícias não sabes que houve uma doninha não sabes que houve uma doninha que rebentou com o LHC houve uma doninha decidiu saltar para um transformador de 180 km sabes o que é que lhe aconteceu? esturricou torrou mas também rebentou com o LHC durante 4 dias e antes disso houve uma cegonha que largou uma baguete atenção não estou a gozar uma cegonha que largou uma baguete dentro de um transformador o que aconteceu à baguete ficou torrada o que aconteceu ao transformador também ficou torrado é assim nós levamos a segurança do pessoal muito a sério e é por isso é que temos uma série de procedimentos e na realidade não há propriamente eu nunca vi ninguém ir para o hospital aliás não é verdade já vi um visitante ir para o hospital porque estava a sentir-se mal porque tinha comido uma coisa má ao pequeno almoço mas contra isso não há nada a fazer se vocês não prestam atenção ao que metem na boca mas houve um acidente fatal aqui durante a construção do LHC foi um armário mas não foi um acidente faz mais de 15 anos eu acho ou 10 anos pelo menos que até um rapaz que era português eu acho se eu não me engano e que eu tenho uma pedra lá no site de homenagem ao cara lá no site do Atlas e ele até ganhou um prêmio porque ele era trabalhado com empilhadeira para carregar peso e tal e ele ganhou um prêmio porque ele era muito ágil e capaz de fazer isso rapidamente só que em particular até uma semana saiu uma foto dele com ele morrendo que ele tinha ganhado o prêmio na semana seguinte saiu uma foto porque ele tinha pego um armário e o armário caiu em cima do cara e foi um acidente industrial não foi um acidente que tem a ver por exemplo com as coisas específicas daqui radiação qualquer coisa assim até porque isso realmente há uma proteção enorme a gente usa proteções que são mais mais restintivas do que as proteções tanto da França que já é bastante conhecida como tem vários institutos importantes em termos de segurança nuclear então a gente tem tanto a gente obedece tanto as tragédias da França quanto as da Suíça e esse rapaz mas bom funcionou um acidente realmente que aconteceu e que ele e que ele e que ele morreu eu também já me masquei uma vez indo fazer a instalação detetora querendo andar subir os degraus com o meu laptop na mão tropecei e aí fui parar foi bem menos grave mas eu fui parar no hospital porque torci o pé bobagem mas há acidentes mas relativos às atividades específicas daqui nunca teve nada de importante exceto essa daí que eu falei que como eu disse foi um acidente industrial a partir do momento em que existem seres humanos envolvidos obrigada bom pessoal bom apetite e nós também vamos comer não não nós agora temos o restaurante mais perto daqui é uma pisaria francesa a dois quilómetros portanto não vou ser imediato obrigado pessoal tchau até logo